E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troca pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é épico, galera, é o famoso Lava Lunion, que a galera tá acostumada a fazer no Clash of Clans, só que o Gabriel fez aqui no Clash Royale Galera, é impressionante, a estratégia é muito top, ele subiu muito troféus depois que ele conseguiu o Lava Round Se você tem um Lava aí, pode utilizar essa estratégia aqui que é massa O Gabriel é youtuber, vou estar deixando na descrição do vídeo o canal dele aí Então galera, vamos ao que interessa, vamos à estratégia épica Então galera, chegamos aqui na arena, camarada lá em cima, level 8, ele é level 7 Então ela vai esperar encher ali, o camarada jogou os Goblin Lanceiro Tem pouca vida, mas tira um danozinho ali da torre dele, repara que ele já veio aqui atrás com o Lava E aquele monstrengo, vai devagarinho, passeando a vila toda né, na verdade a arena toda E o Goblin Lanceiro dando aquelas flechadas nele ali, mas não adianta de nada E aqui embaixo ele soltou o balão e o cara jogou a cabaneta dos Goblins, jogou o seu izinho, não sei porquê E ele já foi com o servo por trás, montando o deck do Clash of Clans galera, olha isso Jogou a fúria, ainda tem fúria, caraca, muito top Olha lá, mandou um sorrisinho pro cara de volta, isso aí pô Quem ri por último, ri melhor 1x0 Gabriel, massa Explodiu lá, agora tá aqueles lavazinhos de fogo lá ó Muito top cara, essa estratégia aí Galera tava me pedindo, então tô trazendo aí galera O camarada brotou lá, o balão nível 3, cara Repara que o cara não manja muito das paradas não, entendeu Acho que ele nunca jogou Clash of Clans Caiu de paraquedas direto aqui no Clash Royale, mas vamos que vamos Aí brotou aqui o Goblin Lanceiro, olha isso, flechada Show As arqueirinhas vão morrer lá na torre lá principal né E agora aqui do lado direito ele veio com lava E o bichinho vai lá devagarinho, porra O tamanho da sombra dele na arena O cara brotou do outro lado lá Os... Bárbara ele jogou o servo com fúria né Destruiu rapidinho os Bárbara e tá invadindo ó Agora ele brotou o balão dele aqui ó E montou o famoso lava lúnio né E já focou na torre lá ó Já era galera, será que vai aguentar? Não vai não Ele ainda jogou o choque lá pra destruir os Goblin Lanceiro né Que tava lá E do lado esquerdo o cara agora veio com bruxo e balão Agora o cara fez uma estratégiazinha legal E jogou os Goblin Lanceiro Vamos ver se ele consegue levar essa torre né Não conseguiu, o Gabriel defendeu com as flechas, top E lá na principal lá ó O porradeiro comendo solto galera Já era, vai caindo, vai aguentar Balão tá invadindo lá, olha isso Show Top demais galera Vamos pro próximo De novo aqui na arena né galera Vamos ver aí como é que ele vai iniciar essa estratégia dele Agora os dois são nível 7 né Repara que lá em cima é o Xing Ling Entendeu? O Gabriel ele tem Uma conta no Shark A Lenda né E tem uma conta no Tubarão A Lenda Que é o clã principal que nós temos aí Galera se você tiver Acima de 2.400 troféus Quiser entrar no Tubarão A Lenda lá Se tiver vaga Será bem vindo valeu? Beleza Tá pau a pau ali Começou E o camarada já brotou aquela torre Bomber lá né Ela ajuda bastante Principalmente na Na arena 4, 5, 6 né Ela ajuda demais Aí ó Repara que aqui atrás ele já soltou O monstrão lá ó E o camarada já viu que o corredor Ele já botou o canhão ali na frente Ali o canhão vai bater no corredor E a torre também Diminuiu né Ih rapera que o cara lá tem torre do inferno Cara Vamos ver como é que ele fez aquela estratégia aí Olha lá Torre do inferno como é que Porra caraca malandro Destruiu o lava rapidinho Mas olha os lava pulpe Levou a torre do inferno E eles sozinhos vão levar aquela Valkyrie Olha isso É malandro Top demais esse lava round hein galera Curtou curtindo hein Não tinha visto uma estratégia Bem elaborada com ele ainda não Aí ele veio por trás com o servinho né E agora o cara jogou a ordem de servo Ele jogou a flecha Pronto Tá pau a pau ali Todo mundo conseguiu destruir Todo mundo ali Agora vamos ver Vamos esperar ele encher Vamos ver qual vai ser a estratégia Que o Gabriel vai usar agora né Ó ele jogou do lado direito o lava E o inimigo jogou do lado esquerdo o balão Ele defendeu lá com os servos Repara que o cara deu mole ali né cara Porra Jogou-lhe a bola de fogo Destruiu tudo As arqueirinhas ali ó Nível 7 ali ó Invadindo junto com o lava né 60 segundos finais E brotou a torre do inferno galera Aquela torre do inferno ali é top Sinistra Olha como ela frita o Coisa Aí o servinho né Os capirotinho Vai destruir a torre do inferno Olha lá ó Ficou por um 3 O tempo acabou dela Ela sumiu Ó ele vem de novo Ele defendeu ali o corredor Matou o corredor do inimigo Agora ele vem com o lava de novo Ele insiste com o lava Entendeu Significa o que? Com o lava é top Agora ele vai jogar a flecha Pum Zerou tudo Zerou o caminho do lava Veio com o balão Olha isso ó Tá a torre bomba lá E o camarada jogou A inferno né A inferno focou no balão Olha lá Destruiu o balão O servinho aqui tá destruindo a valquíria E o lava tá lá na torre do inferno Vamos ver Destruiu Agora o lava pulpo junto com Com o servinho Vou destruir a torre do inferno E o bagulho tá doido Tá disputado essa Vamos ver ó O porquinho dele já foi pro belelé Essa estratégia é boa Que o porco não se cria não hein cara De novo O balão pela esquerda do inimigo E jogou aí A bola de fogo O cara quis antecipar É mãe de Ná Ele ali quis ser mãe de Ná Ele foi jogar a bola de fogo Que é o tempo do cara jogar As tropas lá E a bola de fogo destruiu Valeu mãe de Ná Não deu certo Mas aí olha isso Agora vovocou Vai destruir a Inferno Jogou as flechas Aí top Ih rapá Agora ficou sinistro Jogou o lava de novo Tá tudo focado na torre 500 de vida Já destruiu Veio com o balão por trás Vamos ver Parece que vai chegar Jogou o choque lá Ih galera O cara veio com o corredor aqui Desesperado Não sei saber o que defesa Show 1x0 Top demais aí galera Esse deck é muito seguro Muito foda Tá de parabéns Gabriel Vamos pro próximo galera Já brotamos aí na arena Vamos ver aí Como é que vai funcionar Essa estratégia aí galera Galera É estratégia aí De uma estrela Três estrelas Na verdade Coroas né E Mas o deck é legal Entendeu Repara que ele defende bem Consegue defender bem Entendeu Nem sempre dá pra trazer Conteúdo com três coroas Que é muito difícil galera Camarada do outro lado Jogar bem É muito difícil Essas três coroas Mas vamos que vamos Olha isso ó Corredor dele já foi pro Bellerói Ele jogou o Lava lá Com o balão O cara não se ligou Nessa estratégia Olha isso Só tá tentando defender Com os servos Jogou ó Destruiu todos os servinhos Com a flecha Show de bola Já tá dando aquele dano lá Quando explodiu o Lava Ih caraca O cara é maluco rapaz Jogou a flecha onde? Caralho Tô entendendo Essas porra Não sei não hein cara Olha lá Explodiu Começou a destruição Na torre Olha isso Eles dão um dano Muito forte Olha lá Caraca Malandro Quase que levaram Sozinho Se o camarada Não joga aquele servo ali Ele levava a torre Sozinha Mas show Tá bem na parada Ele jogou o servinho dele Nível 6 O camarada era nível 9 É isso mesmo Impressão minha Ela é um level 9 Contra o level 7 Olha isso Já destruiu o corredor Aquele cãozinho Dificulta muito Estratégia com o corredor Galera E o corredor Se não me engano É a tropa que a galera Mais utiliza pra ataque Até mais do que o Gigante Real Agora Ele brotou os Bárbarozinhos ali Ele veio por trás Com o servo dele Vai destruir E jogou a flecha Mas já tinha tirado Muita vida dos bárbaros Então vamos lá Batalha tá praticamente Empatada Porque ele dificilmente Defende aqui do lado Direito Ele vai mais pro ataque Aí vem aqueles servinho Aqueles goblinzinho ali É chato pra caraca Malandro Ele deu uma olhada Pra ter jogado O servo mais lá em cima Dos goblin lanceiros Perdeu o servo rapidinho Jogou o canhão ali Pra poder ajudar Vamos ver O camarão tá deixando ele Ele atacar né Aí já brotou O corredor lá Nível 5 Já brotou junto com o servo Ele jogou o servo dele Junto também E o lava dele Tá lá invadindo devagarinho Vamos ver Vamos ver Olha isso Os bárbaros Vai conseguir defender ali E repara que ele não jogou Eu jogou o balão agora Ih, deu ruim Vamos ver Como é que vai ficar Essa parada ali Ele tinha que ter gelo Caralho O cara congelou ali Manando Caralho O cara é muito ruim O cara quer ser mãe de nada Malandro Olha aí Sacanagem não Caraca Malandro Olha isso 1x0 Gabriel Camarada deu molinho Errou duas vezes Já nesse Ataque aí Mas não ia dar não Não ia dar pra segurar não Porque ele ia levar essa torre ali Com certeza Cara Do jeito que o deck tava ali Ia ser muito difícil dele segurar Olha isso Agora do lado de cá Ele veio com o servo Jogou o balão de novo E olha lá Um segundo Show galera É segurança total Se você tiver paciência Pode ter certeza Que é sucesso Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Compartilhe o vídeo Com seus amigos Galera Deixa aquele like maroto Pra fortalecer Se não for inscrito Do canal Se inscreva Pra não perder Mais nenhum vídeo Galera Tamo junto Abração Fui